Tá pertinho, vamo logo, vamo logo Vamo vai, um, dois, três Oi pessoal, tudo bem? Gente, aqui com a gente não está nada bem Nada bem, eu tô muito é bravo Vocês avisaram a gente que nos últimos vídeos O estranho estava aqui na nossa casa Dizem que na casa, em vários lugares A gente viu muito comentário falando sobre isso E agora chega É, nós decidimos fazer um embol A gente tem que lavar A gente vai fazer uma armadilha pra chegar aí Na verdade, na verdade não é uma armadilha Eu acho que a gente não vai fazer uma armadilha Vamos tentar pegar ele desprevenido E ele nunca, ele nunca aparece esse horário Então ele está desprevenido Porque de noite ele fica todo, né, aparecido E a gente vai lá no bosque Tentar pegar ele desprevenido E chegar e vamos pular em cima dele A gente pega ele, todo mundo junto e segura ele Nós somos em quatro A gente não tem corda A gente não tem corda A gente amarra, a gente segura É quatro, a gente segura, a gente segura Mas você segura, você agarra a perna dele, cada um pega na perna Eu e sua mãe pulando em cima dele e é isso Papai, vocês contam como um, uma, uma e dois E três com o papai Isso aí E eu acho bom a gente filmar tudo Porque se a gente descobrir quem é o estranho A gente já denuncia e pronto, está tudo feito E a meta é essa É chegar, pegar e tirar a capa dele Para filmar a cara dele A gente vai descobrir quem é o estranho hoje Agora, nós vamos agora Vamos, vamos, vamos Nós vamos com, nós vamos com A gente vai de moto A gente vai de moto Eu vou de carro Porque a coisa é tipo Põe ele no porta-maras E atrás ele no porta-maras preso Não, mas se você vai de carro Você para longe A gente vai de moto Tá bom, eu paro longe Enquanto vocês lá, então Gente, agora comenta aí Se vocês acham que isso é uma boa ideia Né, Júlio? Hoje nós vamos pro posto total É, não, mas comenta se vocês acham que é uma boa ideia E se vocês acham que a gente vai conseguir Se não, comenta aí uma outra ideia Se não, comenta uma outra ideia Ó, eu vou na frente que eu vou parar o carro hoje E vou andando até lá, hein Tá, e daí a gente Qualquer coisa para no bambu E daí a gente vem pra cá Vai andando Tá, vamos parar mais Será que você não consegue dar uma carona pra Helena daí? A gente vai até o bambu E daí você dá uma carona pra ela, tá? Pra não fazer muito barulho É, você vai ali E ela vai junto com você no patinete Olha ele, Helena Bora, Helena Bora Então vamos Pessoal, estamos chegando aqui no bosque Eu peguei a Helena Ele tá na motinha dela Tá no carro Vamos encostar aqui, peraí Ó, nós chegamos aqui agora no bosque O que eles chamam o carro lá longe Pra não fazer barulho E a Tássica agora errada Antes que escurece Tem que ir logo Vira, vira Primeiro que a gente vai mostrar ali o bosque Tá escurecendo aqui, é bem escuro já Tá, gente Já acenderam as luzes do bosque A gente vai parar as motinhas aqui na frente Para a motinha aqui na frente Eu acho melhor a gente parar a moto aqui, ó Porque esse motinho ele cobre Mostra ali, ó Aqui, ó Eu acho melhor a gente parar, tipo, a motinha aqui Porque de lá do bosque não dá pra ver a motinha aqui Vamos lá, Helena Então vai, vai, vai Para lá Para ali Isso Vamos lá, ó Vamos devagarzinho Bora Mas será que não é melhor parar o meio? Já deixar preparado pra gente ir embora Bom, gente Olha aqui Bora, bora, bora Tá aqui, ó As nossas motos estão plantas aqui Tá com a chave? Tá tudo com a chave, né? É É melhor deixar ele desligado já, né? Mas será que ele vai tirar? Deixa ligado E se acabar a bateria? Então deixa ele desligado Só que olha só Mas, 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 e se ele tiver aqui mais? Aqui, a gente tem que falar Ele conseguiu ligar a nossa moto ali Não, ele tá lá Não, ele sim Tem rastro de moto aqui Olha ali, ó Só que, gente Eu acho que ele demorou muito pra sair, Júlio Já tá com escuro Eu tô com muita raiva Vou pegar ele hoje Só que não pode escurecer Senão eu não vou entrar, não Então, tá escurecendo Olha aqui Já ligaram até as luzes Olha só É porque tá escurecendo muito rápido É, mas é porque lá é muito fechado, né? Então, vamos lá Vai, vai, vai Deixa eu fumar Mas, ó Que silêncio Então, vamos Já tem até luz A gente precisa pegar ele desprevenido Ele não pode esprevenido Tá, mas vamos pegar Hoje ele não escapa, hein Ó, cuidado Isso é o que? Água? Meu Deus Como é que esse cara vive aqui nesse pântano, cara? Ah, que nojo Ah, não Ele é muito estranho Vocês não acham não? Você tá doido Olha, tá por água Comenta Quem que vocês acham? Tipo assim Como que pode ser essa pessoa, entendeu? Ó, e eu não quero nem saber Se ele estiver aí Se ele estiver aí Eu vou pular em cima dele, hein, gente Vocês me seguram, hein? Ih, gente Júlio E presta atenção Como é que aqui no condomínio Ninguém nunca viu ele? Então É porque ele é muito esperto, né? Mas tem muitas câmeras A gente nunca acha ele É Só a gente vê Também Será que é uma coisa da nossa cabeça? Não, não é não O pessoal comentou um monte no vídeo lá, Helena Que eles estavam seguindo a gente A gente nem viu E ele é muito esperto Porque ele aparece nos nossos vídeos Sem a gente nem ver Então Gente, mas tá tudo alagado o chão No último vídeo ainda Ele entrou na nossa casa É Ó Vamos espirrar de longe Vamos aproveitar Vamos olhando Eu não sei Por enquanto não tô vendo nada Vem pra cá, pra cá, pra cá Vem pro cantinho, pro cantinho Vamos pro cantinho Calma Vamos esconder aqui Atrás das matas Aqui tem muito mato, ó Esconde por aqui Mas mas tem aranha ali Tem não Só porque ele não vê a gente Ó Ele consegue ficar bem escondido Será que não tem alguma passagem Pra gente empurrar? Ah Vão olhar, vão olhar Tem gente, peguei de surpresa Tem não 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 Tem sim Olha lá É verdade Mas tem muito almoço Presta atenção lá Tem uns canos O que é aquilo lá? Olha aquilo lá É uma saída É um muro E tem um cano Que dá uma saída pra rua Será? Não, mas eu não vou lá não Agora não Vamos aqui Mas tem uma passagem lá Depois A gente vai lá depois com calma Mais de dia Tá muito escuro agora Ó Vamos aproveitar Vamos olhar de longe Olha de longe O que? Será que ele vive de pescaria Que ele pesca e come? Ou ele rouba coisas Por isso que algumas varas de pesca Do vovô desapareceu É verdade Será que foi isso? Será que o estranho roubou? Pera Mãe Ele deve comer banana também Porque tem bananeira É Ah, mas ele tá muito fácil Pelo aqui então Mãe É verdade? Mãe Mas como é que ele consegue Fritar o peixe? Só falta ter uma rede aqui Não é possível Se a gente se machucar Se a gente se machucar Não tem como correr dele Ó Eu tô Eu tô aqui de longe Não tô vendo nada Vocês tão demorando muito Vai escurecer muito Vem lá Então vamos Espera aí, espera aí, espera aí Vamos devagarzinho Vamos espiar A gente espia Deixa eu espiar aqui Pera aí Você tá vendo alguma coisa Pela câmera Pessoal Vocês tão conseguindo ver alguma coisa? Por enquanto Aonde? Aonde? Aonde, Laura? Aonde, Laura? Aonde? Aonde? Dentro da passagem? Dentro da onde, Laura? É ali, ó Não tem nada Gente, vocês conseguem ver alguma coisa? Por enquanto nada Acho que ele não tá aqui não, hein? Vamos entrar mais? Vamos embora Não, vamos entrar É, hoje eu pego ele Eu não quero nem saber Já que ele não tá aqui mesmo Eu tô marchando hoje Pegada Pegada mesmo Uma pegada grande, né? Olha que mais Marca de roda Olha aqui o tamanho dessa pegada, Júlio Olha aqui Eu vou ter que desenhar aqui, ó Pra você ver Olha aqui Tá dando pra ver Tá dando pra ver É desse tamanho aqui, ó Meu pé de estrelas Gente, olha Perto do meu pé Perto do meu pé Não, perto do meu pé E tem alguém Ah, não Cheguei alguém Cheguei aqui Que susto Cheguei aqui Olha o pente do meu pé Olha o perto do meu pé Gente Parece que é Alguma coisa Após aqui o lado Vamos lá Eu não tô enxergando direito Aonde? 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 A câmera dá pra ver? Perto da luz É, ali? Será que é? Ali, não sei Pessoal Vocês acham que é? Não, acho que é Parece que é Vamos mais perto Vamos mais perto Mas calma aí Calma aí Calma aí A gente tem que chegar Qual vai ser o plano? Qual vai ser o plano? Vamos chegar pulando em cima dele? Ali tá mais escuro Vamos pelo mais escuro Mais escuro Vai, vai Silêncio, silêncio Silêncio Eu acho que é Eu acho que é Eu acho que é Daqui tá ruim pra ver Vamos buscar mais perto Pra gente poder ver melhor Não, mas aí tá ali Tá lá Aquele da velhão Será que é ele? Parece um vulto Não sei se é ele Tá ruim Não dá pra enxergar Calma, deixa eu ver Cara, é ele sim Tá se mexendo Tá se mexendo Se mexer Se mexer Se mexer Os contos Os contos Os contos Os contos Os contos A gente filme Agarrar Agarrar Então quem agarra Eu agarro Você agarra E eu puxo a cabeça dele Gente, tá fazendo muito barulho Eu tô vendo Você tá falando Dos galhos aí Será que é ele Meu ou não, gente? Ou é uma árvore Aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver O que foi O que foi? Ele 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 Pera, pera, pera Ele Será que ele tá dormindo? Ele tá sentado Tá encostado na árvore Ele pode tá dormindo Ele pode tá dormindo Quais aqui as costas Vão por trás Vão por trás Não, é Acho que ele vai de frente Não, é Pra cá, pra cá Pra cá Ele tá de frente Pro muro Ele tá de frente pro muro É verdade Ele tá de frente Ai, gente A gente nunca chegou tão perto dele Assim Eu tô com muito medo Vamos lá A gente deve fazer isso Pessoal, comenta aí Se vocês acham Que a gente tá se arriscando muito Vamos lá, vamos lá Vamos lá Bem, bem, bem devagarzinho Eu acho que você pode Quando a gente for segurar ele Você vai de frente Eu vou de frente? Pode filmar ele de frente Tá Então, peraí Eu vou por aqui? Eu vou por aqui? Eu e ele A gente vai pelos olhos Não, a gente vai junto Não vamos separar, não Não vamos separar, não Mas eu vou sentir Uma ele de frente E a gente vai atrás E a gente vai atrás Porque se eu for na frente Ele vai me ver Psssss Fala abaixo Eu acho que tem que ir de frente De frente Mas se eu for de frente Na hora que a gente vai agarrar Você fez o que? Oh, mulher Mas se eu for de frente Ele vai me ver Vai, vem, vem Vem, vem Vai, você de frente Cadê? Porque é muito perigoso Olha, tem vários troncos Cadê aquelas marcas vermelhas Que tinha aqui? Aqui Olha aqui Ih, tá bem iluminada Pela luz Tem um coração aqui Um coração Você tá vendo? Ih, tô ouvindo voz Vai aonde? A gente vai ter que acelerar Tem que correr Tem que correr Tem muito gado aqui Meu Deus do céu Calma aí Vai pro lado 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 Tá pertinho Vamo logo, vamo logo Vai, vai, vai Então vai Um Dois Três Pegamos O que que foi? Meu Deus do, é ele? Será que isso é uma armadilha? É uma armadilha É uma armadilha Ele tá lá, Ju Aonde? Ele tá lá, Ju Ele tá lá, Ju Ele tá lá, Ju Ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Deixa ele dar moto Deixa ele dar moto Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Vamo, vamo, vamo Eu vou parar pra filmar Não, eu vou fugir Foge, foge Ai, meu Deus do céu Pode, pode Eu não acredito Que a gente tem visto Ele escutou Como é que ele vai O céu Que a gente não sabe Ai, meu Deus do céu Vai, vai, vai Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Jairando, catrigando perto Vai, vai, vai Meu Deus do céu Vão, 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 vão Bora, bora, bora Bora, bora, bora Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Então bora, bora, bora Ele tá correndo Um muro borracho Vamo, vamo, vamo 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 deixar o carro Vamo 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 Vamo